Olá, eu sou Débora Coll e você acompanha agora mais um NBR Entrevista. O assunto de hoje são as novas regras para o mercado de TV por assinatura. O Brasil chegou a outubro de 2011 com mais de 12 milhões de residências que possuem o serviço. Isso significa que cerca de 40 milhões de brasileiros têm acesso à TV por assinatura. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Miriam Wimmer, diretora do Departamento dos Serviços e de Universalização da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Miriam? Tudo bom. Miriam, agora com essa lei que foi sancionada em setembro do ano passado, como é que fica? Quais são as novas regras? Essas novas regras, o que elas significam para o mercado de TV por assinatura? Para que a gente possa entender o impacto das novas regras, é importante também entender as regras que vigiam anteriormente. Antes da aprovação da Lei 12.485, o setor de televisão por assinatura era regido pela Lei do Cabo, que é uma lei de 1995, portanto já tem uma certa idade, e também pela regulamentação da Anatel. A Lei do Cabo estabelecia algumas restrições à prestação do serviço, especificamente com a tecnologia meio confinada, tecnologia de cabo. Então, não podia prestar serviço quem tivesse capital predominantemente estrangeiro, e também as concessionárias de telefonia fixa não poderiam prestar esse serviço. As demais tecnologias, como micro-ondas, satélite, essas eram livres do ponto de vista de capital estrangeiro e reguladas somente pela Anatel. Então, o cenário que havia, na verdade, era de uma certa assimetria regulatória em função da tecnologia, muito embora para o assinante desse rigorosamente no mesmo. Um dos resultados dessas limitações existentes é que o serviço não atingiu uma penetração muito alta, especialmente quando comparamos com alguns países europeus, como a Alemanha, por exemplo, que tem quase 95% de penetração. Nosso serviço ainda tinha um escopo bastante limitado e razoavelmente caro. Um outro elemento que devemos considerar é que, antes da aprovação da lei, não havia uma clara divisão da cadeia de valor da televisão por assinatura, e nem, tampouco, uma divisão de competências entre a Anatel, que cuida de telecomunicações, e a Ancine, que tradicionalmente está voltada mais para o conteúdo. Com a nova lei, então, a gente tem essa clara divisão de competências. É, vamos falar agora do que muda, né? Do que muda. Do que vai ficar, exatamente, é. Então, de início, é segregada a cadeia de valor em quatro etapas. A etapa de produção de conteúdo, programação, ou seja, você coloca os produtos dentro de um programa, empacotamento, que é quando você junta vários canais e faz um pacote, e a distribuição do serviço, que é, então, quando aquele pacote é levado para a casa do usuário. A lei dividiu as competências entre a Ancine e a Anatel da seguinte forma. A Anatel vai cuidar da distribuição, que é um serviço de telecomunicações, que passa a ser o Serviço de Acesso Condicionado, SEAC, e a Ancine vai cuidar de incentivar a produção nacional, o conteúdo, vai regular a programação e o empacotamento. Então, agora, temos um cenário de mais clara definição de competência e de forte cooperação entre as agências. Além disso, o que mudou foi a regra de restrição ao capital estrangeiro. A partir de agora, empresas com capital estrangeiro poderão prestar o serviço, independentemente da tecnologia. Ou seja, antes, capital estrangeiro poderia prestar qualquer tecnologia, exceto o cabo. Agora, também, o cabo poderá ser prestado por empresas de capital estrangeiro. Com isso, temos um cenário de abertura do mercado para novos concorrentes. É isso que eu quero saber, porque, por exemplo, agora que está abrindo, isso tudo significa o quê? São várias mudanças e essas regras, essas novas regras, vão fazer com que o mercado abra e quem vai sair ganhando com isso vai ser o consumidor. Vai ser o consumidor. Porque mais empresas vão participar. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. A restrição à tecnologia por cabo, em particular, tem um efeito maléfico, porque existem estudos econômicos que demonstram que há uma clara correlação entre municípios atendidos com tecnologia de cabo e municípios com banda larga. Por quê? Porque a rede de cabo suporta também a banda larga. Então, assumindo essa restrição que existia na lei do cabo, de cara, a gente tem o incentivo à construção de novas redes e à entrada de novos prestadores no mercado. É interessante comparar o mercado de televisão por assinatura com o mercado do serviço de comunicação multimídia, que é o serviço que suporta a banda larga. Enquanto no SCM a gente tem mais de 3 mil prestadores no país oferecendo serviços, no mercado de televisão por assinatura tinha 154, segundo os últimos números da Anatel, o que é um claro reflexo de um mercado ainda bastante fechado. Nesse novo cenário, então, a gente está esperando um volume alto de investimentos e construção de novas redes. E é interessante notar também que essa nova lei será complementada por diversas medidas regulatórias que visam também a viabilizar esses investimentos e a incentivá-los. A lei foi sancionada em setembro, agora falta ser regulamentada e agora está em fase de consulta pública pela Anatel e pela Ancine. Exatamente. A lei, ao ser aprovada, estabeleceu um prazo para que as duas agências reguladoras expedissem a regulamentação complementar, de modo a esclarecer as regras e explicar ao mercado como elas devem ser cumpridas. A Anatel, então, que, como eu mencionei, é responsável pela etapa de distribuição do serviço, colocou em consulta pública, no finalzinho do ano passado, a proposta de regulamento do SEAC, o Serviço de Acesso Condicionado. Essa consulta pública permanece aberta até fevereiro deste ano, início de fevereiro, e qualquer cidadão pode entrar no site Anatel e contribuir. Já a Ancine também é responsável por uma parte importante da regulamentação, porque a nova lei, a Lei 12.485, não se limita apenas à etapa de infraestrutura e distribuição dos serviços, mas também tem um foco importante sobre o conteúdo. Ela estabelece algumas regras com relação ao conteúdo nacional, alguns horários pré-determinados, algumas horas de programação nacional e de produção independente. As emissoras vão ter que passar a produção nacional um determinado percentual da programação diária? Exatamente. De modo muito simples, existem dois tipos de cota de conteúdo. Existe uma cota dentro de cada canal, então, um canal de conteúdo qualificado, ele tem que ter um certo número de horas de programação nacional durante a semana, e, além disso, dentro dos pacotes de canais que o consumidor compra, tem que ter um certo número de canais também que atendam a determinadas regras de conteúdo. Para além dessas cotas de conteúdo, existem também regras sobre o que a gente chama de must carry, que são alguns canais de carregamento obrigatório, ou seja, a prestadora do serviço deve obrigatoriamente disponibilizar ao assinante certos canais. Esses canais são, de um lado, os canais abertos da rádiofusão, das geradoras locais, e, além disso, certos canais do campo público, como, por exemplo, canais comunitários, canais universitários, canais do Senado, Câmara, enfim, por aí vai. A Ancine tem um papel muito importante na regulamentação, tanto das cotas de conteúdo, quanto do carregamento obrigatório, e ela também vai lançar uma consulta pública para consultar a sociedade sobre as regras que ela está propondo. Então, estamos nessa fase de elaboração da regulamentação e de discussão. Isso pode fazer com que a produção nacional tenha um incentivo na TV por assinatura? Esse é um tema que está sob a jurisdição da Ancine, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Não é exatamente a seara do Ministério das Comunicações, mas a lógica do legislador ao propor essas regras foi, sim, estimular o conteúdo nacional e o conteúdo de produção independente. E daqui para frente, qual a meta do Ministério com relação ao país? A gente espera que a aprovação da nova lei seja realmente um incentivo grande a investimentos no setor, a construção de redes e também de expansão de outros serviços que vêm associados. O consumidor hoje opta por comprar pacotes de serviços, telefone, banda larga, televisão para assinatura, tudo junto. A gente acredita que essa liberalização tenderá a impulsionar a expansão desses serviços. O que eu gostaria de mencionar também é que essa regulamentação da Anatel, dessa nova lei, ela não vem isoladamente, mas ela vem em conjunto com uma série de outras medidas regulatórias que também buscam trazer esses incentivos à competição, à expansão do serviço e ao barateamento de preços. Eu mencionaria, por exemplo, o Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, que esteve em consulta pública no final do ano passado e está agora em fase final de análise pela agência, que busca estabelecer uma série de mecanismos regulatórios para permitir que pequenos prostitadores também entrem no mercado e possam competir em condições de igualdade. Nossa expectativa realmente é muito boa com essa lei. Estamos trabalhando junto com a Anatel na regulamentação. Vamos continuar interagindo também com a Ancine e com outros ministérios que estejam interessados no tema. E acreditamos que a partir do ano que vem já veremos bons resultados dessa lei. Isso você esperando que a lei seja regulamentada a partir de quando? A lei deu um prazo de 180 dias para regulamentação. Como ela é de setembro, março ela tem que estar regulamentada e com as regras novas já em plena vigência. Miriam, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com Miriam Wimmer, diretora do Departamento dos Serviços e de Universalização da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações sobre as novas regras para o mercado da TV por assinatura. O Brasil chegou a outubro do ano passado com mais de 12 milhões de residências com esse serviço. Mais informações no www.mc.gov.br. E se você quiser ver essa ou outra entrevista do NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br. Eu agradeço muito a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.